E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal hoje nós vamos fazer uma demonstração de uma distribuição que eu acho que todo mundo já conhece mas nós vamos fazer ela de um jeito diferente eu estou falando do manjaro minimal todo mundo já conhece ela é derivada do art linux e teve algumas outras distribuições que se derivam do manjaro né por exemplo big linux é uma distribuição que vem derivada do manjaro e o manjaro vem derivada do art linux para quem não sabe né ou para que acho que muita gente já sabe ou conhece né e aqui no canal a gente tem acho que umas quatro ou cinco playlists só sobre o art linux em computador fraco art linux com isso art linux com aquilo ok semana passada a gente não fizemos nenhuma demonstração de distribuição nenhum tutorial nós só falamos sobre jogos né praticamente a semana toda foi só vídeo de jogo para gente sair da mesmice né mudar um pouco e hoje eu vou estar trazendo essa série com manjaro tá eu vou mostrar tudo para vocês vai ser dividido em vários vídeos então possa ser que eu traga dois três vídeos na semana três é muito né mas enfim possa ser que eu traga ou possa ser que eu traga dois vídeos por semana um vídeo por semana mas eu quero mostrar para vocês uma forma de você ter o art linux quem usa esse cara dessa forma é o israel ele é um inscrito do canal ele tá sempre com a gente lá no telegram brincando e tal ele que me passou aí você tá perguntando assim a rodrigo mas é tão bom porque que você não usa porque eu uso o pai dele entendeu eu uso o pai dele pessoal assim não é porque eu não uso que não é bom é que eu sempre disse sempre como eu sempre comento aqui no canal bom é aquele que te atende então se ele te atende ele é o bom se ele não te atende ele não é bom mas eu gosto de estar demonstrando para vocês eu gosto de uma fazer a cadeia alimentar e e né o que tá em cima de todas né suas derivações porque eu gosto de fazer ao meu jeito modificar ao meu jeito ok e tem algumas coisas nessas distribuições derivadas que me incomodam tá pessoal então por isso que eu não uso mas eu usaria sem problema nenhum um manjaro eu tive um pequeno problema semana passada e eu tava tendo algumas dificuldades aqui na minha máquina e aí eu falei eu vou formatar no meu computador porque assim eu gosto de tempos em tempos tá formatando tem gente que gosta de ficar o ano 10 mil anos com a mesma formatação ali de tá funcionando tá bom enfim eu às vezes eu formato só para mim não perder o costume para mim não perder o jeito da coisa entendeu eu eu quando tenho tempo eu gosto de fazer isso eu me deparei com alguns empercílios no meio dessa minha formatação do art linux por exemplo o art install eles removeram uma pequena eles removeram algumas coisas que tinha há três meses atrás que era por exemplo eu conseguia criar minhas partições num live cd de qualquer distribuição que eu conseguia criar e eu conseguia chegar lá no art install e dizer assim só mostrar para o art install o que que eu quero que ele faça aquela partição eu quero que ele faça a partição de boot a partição raiz a partição romer foi tirado isso né atribuir um ponto de montagem a uma partição tinha essa opção eu vi muita gente reclamando que tiraram perguntando para mim fazer vídeo e realmente foi tirado e também quando você usa aquela opção que é para ele instalar ele faz a partição dele mas você ele faz com um homem separada cara um HD de 500 gigas ele me colocou 20 gigas para minha raiz cara 20 gigas para raiz sobrou 5 ao final da instalação o que que eu vou fazer e aí outro problema a partição estava bloqueada eu não conseguia redimensionar redimensionar porque eu sempre fiz isso e entrava num live cd do linux 20 por exemplo a biog parted redimensionava pau 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 a única coisa que eu teria que fazer mais ou menos era se eu tivesse que fazer era editar o fs tab por causa do tamanho e tal e até isso foi não tem mais como então vou esperar alguns um mês que vem um mês que vem ou esse mês né até o final do mês ver se eles lançam uma nova um novo art install porque isso é nada mais é um script tá pessoal vou ver se eles lançam e aí se foi corrigido eu trago um vídeo aí pensando nisso eu vou trazer o manjaro minimal que é uma grande opção para quem não tem muito saco para fazer uma instalação do art linux porque é chato tá vou confessar que é uma instalação chata de fazer pelo art install é um pouco mais fácil de fazer um pouco mais tranquilo mas com esses pequenos problemas você pode ter um art linux aí com segurança porque com segurança porque o manjaro ele segura as atualizações passa por umas camadas de teste e depois ele joga para seus usuários então você não vai ter aquele negócio de todo dia você ligar o seu computador ter uma atualização como é no art linux hoje em dia porque ele é um rolo em release ok então dito isso nós vamos lá a página oficial do nossa que mano que esse a página oficial do manjaro e tal depois você pode ter até camisa aí depois você pode estar dando uma conferida para você ver eu convido você a navegar por aqui tá dando uma olhada no projeto enfim tá pessoal aqui na página aqui ó você tem projeto ó mirros é um explore aqui software tal tal você vai vir aqui em download depois que você vier em download ele vai te perguntar arquitetura onde nós temos arquitetura x86 x64 que a nossa e a rm né eu vou clicar aqui no x64 e nós temos várias opções oficial imagens que vem do próprio manjaro então nós temos aqui o plasma o xfce e o gnome as três de é né ou interface gráficas mais conhecidas aí mais famosas na minha opinião e aí nós temos outras imagens a da comunidade são a comunidade que pega o manjaro e faz as suas modificações nas interfaces gráficas eu creio que seja assim por exemplo budgie cinnamon 3 e 3 window manager manjaro docker para quem quer mexer com docker mate desktop e saway window manager saway e é só bom nós vamos de plaza eu não me dou muito bem com gnome xfce é eu acho ele muito bom mas eu prefiro não usá-lo e a minha interface principal e favorita todo mundo sabe é o kde plasma então nós vamos nele você pode visitar a página do plasma aqui para conhecer as novidades está dando uma olhada e você pode vir em download quando você vem aqui geralmente você baixa a imagem full que é cheia né vem com tudo que o manjaro te oferece mas eu quero fazer mas eu quero a minimal porque ele vai vir com algumas coisas do manjaro mas eu quero fazer as minhas então essa aqui uma instalação mínima você pode baixar pelo torrent image check sun seguipuri eu baixei por aqui ó image ele vai pedir para você salvar e pronto ok pessoal já tô com ele no meu ventoi eu vou espetar atrás do i3 e aí a gente vai tá fazendo a instalação vamos ligar o bicho aqui eu vou colocar o boot no pendrive f12 o meu mostra ali você tem que saber qual é o seu tá pessoal eu não vou ficar mais babá 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 porque a gente leva tempo com isso eu acho que você tem que saber ok e nós vamos vir aqui ó usb esse usb diz que aqui eu vou vir aqui ó e vou colocar o manjaro a rodrigo não conheço ventói tem um vídeozinho bacana aqui que eu falo tudo sobre esse cara ou pelo menos tento falar explicar né vai tá aqui no card aqui pra você tá dando uma conferida vamos entrar nele aqui aqui você pode escolher a primeira opção mesmo boot in normal modo só esperar ele aí pronto esse é o manjaro aqui a time zone se você quiser ó américa aí você vai procurar aqui são paulo mas eu acho que não eu não vejo necessidade aqui ó são paulo de você mudar isso aqui não mas enfim o teclado também ó se você quiser mudar e aí você vai ter que procurar aqui deixa eu ver se não vai ter pra pesquisar ó que cabe br e a linguagem você já pode alterar tudo aqui vamos ver aqui a linguagem é mais fácil de achar o português opa ptbr ptbr perfeito e você tem dá o boot com drives open source dá o boot com drives proprietários no meu caso é um i3 de sétima geração com uma intel graphics 510 ou 530 então eu posso ir com mesa open source se você tivesse com a nvidia você já colocava aqui ó no proprietário né enfim você pode editar o boot options não vem ao nosso caso então nós vamos aqui no open source drive engraçado né o cara esse dia esse cara esse dia foi lá colocando comentário assim no vídeo meu que o meu inglês era perfeito né tirando sarro mas eu não tô aqui para dar aula de inglês não tá pessoal eu tô aqui para mostrar como você utiliza só horrível em inglês mesmo só que esse tipo de pessoa eu excluo do canal não não vai comentar não vai eu acho que ele só consegue ver né não vai interagir com o canal as pessoas se acham muito superior aos aos outros né eu sinceridade eu nem eu não pronuncio nenhum português corretamente quando dirá o inglês eu me viro às vezes eu sei identificar o que tá escrito mas pronunciar eu não não falo muito mal mas eu gosto de tirar sarro mesmo eu excluo numa boa sem problema nenhum bom então nós vimos aí plasma feito pelo KDE uma tela de splash muito bacana deixa eu ver qual mais aqui esse aqui bom então é isso ele vai entrar no live CD você pode minimizar tá dando uma testada vocês veem que tá muito ágil muito bom uranus manjaro hello uranus 23.2.1 então vocês veem quem tem candidato de lançamento né esse cara aqui ele vai te dar algumas informações e tem um launcher installer vamos clicar aqui para ver o que acontece ele vai abrir o calamares né português do Brasil muito simples tá pessoal vou dar uma minimizada aqui ele não fecha aqui ó ó ele não fecha beleza vocês estão vendo aqui né ó encolher aqui é cancelar vou dar um próximo hoje a gente só vai mostrar a instalação tá pessoal a gente encurtar o vídeo são paulo perfeito eu sempre recomendo pessoal liga o cabinho ali atrás do seu computador não é possível que você não tem um cabo de rede aí em casa né um pet cord né vamos lá aqui ele tá português do Brasil default você pode testar tá pessoal o meu sempre testa essas duas trecas bateu para mim tá ótimo next agora sim aqui um sb diz que eu tenho aqui o meu ssd onde vai fazer a instalação ele pergunta se eu quero instalar lado a lado se eu quero substituir uma partição ou se eu quero apagar o disco todo ou se eu quero fazer um particionamento manual pessoal como é um hd de 120 gigas bem pequenininho eu vou fazer aqui apagar e vou fazer o padrão da distribuição bom sem swap swap sem hibernação swap com hibernação swap em arquivo eu vou colocar swap com hibernação ok muita gente gosta de utilizar a hibernação então ele já faz todo o esqueminha para você agora aqui ext4 btfs f2fs ou xfs eita miséria eu não gosto muito do btrfs tava até uma discussão lá no grupo lá eu prefiro o bom e velho ext4 pelo jeito o padrão do manjar é esse tá pessoal porque se não fosse ele já vinha selecionado com btfs me corrija se eu tiver errado e aí ele me dá aqui ó o que tá atual e o que vai ficar que que ele vai fazer ele vai instalar o manjarum sem home separada padrão 102 gigas e 8.8 gigas de swap vamos dar um next essa parte aqui eu vou pular tá pessoal vocês já sabem de perna e salteado né bom pessoal só que a senha para manter a sua conta é a sua conta que você vai entrar que você vai usar e a senha de administrador eu gosto de colocar tudo igual porque né enfim não vou ficar ditando uma ventral é melhor tudo igual não sei se isso afeta na segurança mas eu creio que não eu vou dar um próximo e aqui ele vai dar um resumo e você vai fazer a instalação confirmo eu quero as mudanças e aí eu vou instalar eu vou pausar o vídeo ao final a gente retorna para a gente finalizar esse vídeo e eu já falo para você se inscreve aí mano ativa o sininho ali clica nele marca todas que toda vez que eu postar um vídeo o YouTube vai te notificar e aí você vai ficar sabendo quando o próximo vídeo chegou na sua casa para você ver e você tá fazendo igual aí o manjaro minimal e você vai ter um sistema limpo lógico que a essência do manjaro que é a pamac ela vai ter a loja do manjaro vai ter algumas essências da distribuição vai ter né pessoal então porque se não tivesse não precisaria de dela fazer enfim tá mas ela não vem com alguns pacotes você vai ter que instalar vai ter que instalar vai ter que instalar vai ter que instalar isso vai ter que instalar aquilo aquilo outro e vai e volta entendeu como se você tivesse num art linux mas sabe qual é o legal desse cara que você não vai ter atualização todo dia você vai ter que esperar alguém verificar para ver se está tudo correto e aí chega para você isso é muito bom para quem quer uma certa estabilidade bom pessoal finalizou coisa de três a cinco minutos acho que não deu nem isso muito rápido e pronto o manjaro linux 23.0.2 uranos foi instalado no seu computador vou clicar aqui ó eu com o mouse errado vou clicar aqui pá vou dar um concluir e ele vai reiniciar enquanto isso eu vou vir aqui e vou puxar o meu pendrive vamos ver se ele vai vai reiniciar tudo bonitinho ou se eu vou precisar mexer na minha bios para estar fazendo essa modificação né às vezes tem tem distribuição que eu preciso ir lá e mexer mas eu creio que é um problema da minha bios foi perfeitinho opa manjaro muito chique lembrando que aqui tá tudo no wi-fi lindo 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 ótimo vocês viram que eu tô no i3 aqui eu já vou mostrar vou digitar a minha senha aqui manjaro não tem nada para mim alterar aqui por exemplo se eu quero o Eiland se eu quero o shorgue eu creio que o padrão dele seja o shorgue ainda ou x11 como você quiser chamar mas ele não me dá opção nenhuma eu vou logar aqui é muito bacana e até ter linha de carregamento mano isso aqui você pode dar uma olhada aí eu pô pode até tirar aqui também e pronto vou tirar o cara feia aqui e ele já tem 158 atualizações hoje teve uma atualização grande no no manjaro segundo o rael lá ele mostrou para gente cara esta é a pamac bom então nós temos bastante atualização mas eu não vou fazer por loja tá pessoal eu já perdi esse costume de usar loja e que eu quero mostrar aqui para vocês nesse primeiro momento vou abrir aqui vou vir aqui em sistema centro de informações vamos mostrar aqui cadeia plasma 25.27 o kernel é o 6.5.3 manjaro eles modificam plataforma de gráficos x11 então o manjaro por padrão prefere o x11 ok aqui no cadeia plasma tá antes que alguém já saia falando um monte de coisa aí bom então vamos lá vocês viram que tá muito fluido muito rápido e eu tô com processador i3 7100 de 3.90 gigahertz com quatro núcleos é dois núcleos e quatro threads 6.7 na verdade eu tô com oito mas eu dimensionei 1.300 para minha placa de vídeo integrada lá na bios o meu processador gráfico é uma HD gráfico 630 ddr3 e estamos aí vamos vir aqui em gráfico deixa eu colocar aqui em vulcan vou procurar aqui por mesa pronto eu tô com a 23.1.7 eu creio que nessa atualização que tem aí ele já vai mudar muita coisa gente muito bonito muito bonito não muito chique ah eu não gosto desse verde você pode mudar tá pessoal ai caramba vamos aqui configuração do sistema você pode mudar do jeito que você quiser eu vou pedir para o rael me dar um umas fotinhas da do desktop dele que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo ok você pode mudar para light você pode mudar para dark você pode vir aqui em aparência vou descartar e pode estar fazendo as suas configurações você é livre ok pessoal e vamos fechar aqui só uma coisa opa papel de parede vamos fechar aqui vou abrir um terminal você pode usar sudo pacman menos s y1 e você vai atualizar pessoal você não precisa usar o pamac ou se você quiser usar o pamac você pode fazer isso eu vou dizer que sim aqui fica a seu critério a rodrigo precisa habilitar o suporte ao aur precisa ó pessoal isso aqui veio tudo você pode ir dando sim tá porque isso aqui ele tá mudando tudo no cadeia e tal por exemplo o ar ática ele tá mudando por repositório extra ática 5 bluess qt5 ele tá mudando tudo porque tem cinco tá modernizando tudo tá pessoal isso aí já é uma eu eu vejo assim ó a preparação para quando chegar o cadê plasma 6 já a gente já tá preparado mas o cadê plasma 6 só vem ano que vem né fevereiro mais ou menos isso antes vai sair o beta e a gente vai testar e eu tô louco para que saia logo bom aqui você vai dando sim em tudo só toma cuidado aqui que vai ter uma parte deixa eu ver se ele vai fazer igual o art linux ó isso tem uns arquivos conflitante o codec s5 conflita com o codec então você diz que sim e remove e nossa senhora mano muita coisa prática ou eu com o mouse errado praticamente nós vamos fazer um sistema novo aí ó ó que beleza e aí você vai dar um sim ok pessoal então eu vou ficando por aqui com essa atualização e no próximo vídeo a gente vai ver o que que esse cara vem porque esse cara não vem e o que que a gente precisa fazer para gente poder jogar né o foco é jogar 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 e trabalhar também é claro se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar com seus amigos vídeos nas suas redes sociais desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo